bom dia boa tarde e boa noite meus amigos e minhas amigas meus amigos iniciando aqui mais um conteúdo aí para o canal hoje encontra aqui ó esta região aqui maravilhosa aqui na mansão sossego do luciano rocha vida simples no campo iniciando aí mais um conteúdo aí para o canal meus amigos aí vou mostrar aqui um pouco para vocês aqui né minha é o início aqui da minha trabalhada hoje próximo aqui da mansão aqui na vazia já aqui eu vou mostrar aqui para vocês o início aqui de uma boa trabalhada se papai do céu nos permitir pegar aqui essa aqui ó e colocar fogo ali no no mato na fase meus amigos vou registrando aqui para vocês colocar aqui no varal aqui suspender aqui para cima deixa eu ver aqui ó que hora já fica aqui certinho aqui e vou registrando passo a passo aqui para vocês vou levar essa madeirinha que eu vou precisar dela ali para dar uma coivaradazinha no mato e aqui ó vai ser onde eu vou trabalhar vou dar uma puxadinha aqui nessa mangueira aqui ó vou dar uma puxadinha aqui nessa mangueira aqui ó para o fogo não beijar ela vou dar um grauzinho aqui no mato daqui a pouco eu mostro para vocês colocar aqui ó colocar fogo aqui ó colocar fogo aqui ó já tudo prontinho aqui para colocar aqui colocar mais uma lavoura aqui para o papai do céu nos permitir pronto deu uma coivaradazinha aqui com vocês estão vendo aqui ó até lá no final para o fogo não não atingir ali os pezinhos né os galhozinhos de amora que crede colocou aqui na beira do varal do riacho aqui da vala aqui ó deu um grauzinho aqui só fogo não atingir aqui os galhozinhos de amora aí que crede colocou próximo da vala como crede chegou aqui agora eu vou passar a câmara para ela não é isso aí minha galhega é isso aí bom dia boa tarde boa noite deixou deixe seu joinha e aperta o dedo no like é isso aí e vamos botar para gerar é isso aí galhega é isso aí agora eu vou começar a fazer uma fumacinha vou passar a câmara para você e eu vou ficar aqui do outro lado do rio ó atravessar aqui o rio eita se eu não vou chutar aqui covarando o mato não tá um fogo não tá pelo sequinho não tá sai daí Scooby vai Pantera corre Pantera corre Pantera ao fogo corre Pantera ao fogo não pode para plantar o feijão com milho dentro né é isso aí aqui salmilho aqui salmilho na vala é o feijão com milho dentro ela não encosta né é deve pegar fogo no teu bigode tá deixando o bigode crescer é o biquinho da Lucinha Roca olha o bigode do homem olha para aí de bigode fica para o bigode fica parar o bigode fica para o bigode fica parar o bigode Está nascendo, Luciano Que eu plantei aqui Está nascidinho já Está na corrida ali Porque está uma quintura da beleza Aqui está o nosso pé de goiaba Está lindo Aqui está o próximo ano ele bota a goiaba Aqui está a nossa plantação de amor Está plantando por aqui Pelo beiral do rio Está cortando os galhos Enfimando por ali Pelo beiral Luciano Rocha está ali Tão fogo no mundo É um galão de fumaça Tem uma seguidora nossa Diz que gosta de ver o fogo Quando o Luciano está colocando fogo no mato Ela gosta de ver o fogo Mas é mesmo bonito Olha o fumaceiro Eu estou aqui na sombra Que o sol está quente Na sombra do pé de goiaba Está feio o Luciano Ninguém me vê nem ele Estrada a fumaça Que pintura da hora Daqui a pouco a terra está prontinha para plantar Cadê o Luciano Rocha? Olha onde ele está lá para ir a fumaça Ele está recolhendo uns agulhos Junto o pé das trancas Não está no queimar Senão o fogo sai assando tudo A quentura do fogo Está chegando aqui Olha a distância que eu estou Está chegando aqui A quentura Posso ver aí, Luciano Só está quente E ali está os amiguinhos e as amiguinhas brincando Né, Zafinha? E ali outro lado tem mais mata Está queimando lá O Luciano roçou ali Olha lá perto da rocha Daqui a pouco ele chega lá Olha para isso O fumaceiro agora cobriu tudo Olha aí Eita O obra aí Fechou a mão, são sossego O Luciano está lá para trás da fumaça Olha lá Chama na bota Chama na bota Não dá para te ver não Porque você está por trás da fumaça E é isso aí Vocês viram o mato que se encontrava aqui no final O mato que eu já tinha roçado já Tem fogo aqui Coivarei tudinho Coivarei tudinho Coivarei tudinho Aqui queimando e coivarei tudinho Ficou a terrinha limpa Finalizando aqui Finalizando aqui De queimar aqui o restante Aqui A terra já está ficando pronta Para plantar Tudo pronta já O fogo já Reco queimou, né? Falei, ó, com a varadazinha boa Ficou tudo limpinho Pronto pra Pronto, a história aqui do vaso Aqui tá tudo enxuto Tudo enxuto Aqui é lá do outro lado, lá do meio, já tá tudo na serizinha Aquela parte ali do bananal ali pra mim botar fogo Mas ali eu vou Puxar aquele Todo aquele mato pra agora ele ficar pra baixo Pra não O fogo não mexer ali, né? Não complicar ali os banalzinhos Ali, ó Hoje vai ser, né? Vocês viram aí A trabalhada hoje queimando o mato foi aqui E agora vocês vão acompanhar agora, né? Vou ali fazer outro serviço ali E vocês vão acompanhando o passo a passo aí E vocês vão ver pra onde é que eu vou agora Essa partezinha aqui tá toda pronta Essa parte de face aqui, ó Deixar o fogo Queimando o restinho aí, finalizar aí Eu já vou pra outra etapa já Já vou Trabalhar ali no outro lado da várzea Vocês vão ver Onde vai ser minha Trabalhada Vou rolar pro outro lado agora Trabalhar ali Serviço aqui não para não É muito serviço Pro outro lado da várzea aqui Até o nosso migaral aqui, ó Só as riquezas E vamos lá, né? Vamos que vamos E é isso aí, meus amigos Estou aqui agora Cheguei aqui agora Como vocês viram aí no início aí do vídeo, né? Colocando o mato, ó É Colocando o mato, ó Colocando fogo no mato ali na várzea, né? E agora eu vim pra aqui, ó Agora eu vou dar continuidade aqui no Uns milharal aqui, ó Um boladinho de milho aqui Um pedacinho aqui de milho aqui, ó Um boladinho até boinho já, ó Aqui é o feijão com milho dentro Eu plantei aqui mais o alanzinho aqui Esse milho aqui com feijão Tá todos grandinhos já, ó Tá merecendo já uma limpa Uns matozinhos, ó Vou dar uma trabalhadazinha boa aqui Vou dar uma limpadazinha Pra chegar uma terrinha aqui no Um milharal aí, né? Pra eles Aumentar mais rápido, né? E aqui, ó Olha a nossa Nossa floresta aí, ó Pé de jaca Esse é o barulho d'água aí Aí dentro dessa gruta aí É a cachoeira A cachoeira aí Dentro dessa gruta O serviço tem muito pra fazer Tudo isso por aqui, ó Como serve nisso Aqui já passa o riacho aqui, ó Aqui é a água que vem de cima da cachoeira Ela passa aqui Aqui estão nossos Nossos maracujá aqui Estão todos no limpo Graças a meu bom Deus Todos no limpo Vamos embora por ali abaixo A água continua A água do nosso milharal Lá em cima na encosta, ó Dá um zoom aqui Fica melhor pra vocês verem Esse milhinho ali no nosso ferrão Tá todo brotadozinho Agora eu vou começar aqui Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês É isso aí, gente É isso aí, gente O crente acabou de chegar agora Os cachorros estão brigando aqui Pra passar Pra atravessar o riacho Pantera e Jaffa conseguiu Agora ficou o Scooby do lado lá Querendo Passar Bora, Scooby Scooby do Bidu, meu filho Cadê você? A Jaffa já é acostumada a passar Aí ela Não refugou muito, não Já estão querendo tomar banho já, ó O Scooby já vem escorregando por ali E olha a queda do Scooby Para, Scooby do Bidu, meu filho Ele refugou A Scooby não Por ter medo O crente já está ali O crente chegou agora Está ali com a inchadinha dela ali Deu um pega assim Bom por aqui já, meu amigo Deu uma pega boa Bota essa frente aqui ainda Já deixei minha inchadinha ali Vou registrar aqui Esse Scooby do Bidu vai passar Ele não tem Ele não tem prática De passar por cima dessas Dessas madeiras Bora, Scooby Passou Passou, mano, passou Não foi Scooby Mas passou, né Scooby E aí, Galega Chegou, chegando Agora vai terminar rápido agora Agora sim Agora eu e tu e tu e tu e eu Só sei que é assim É desse jeito É enchendo e derramando Vamos terminar aqui Nós vamos para a cachoeira Para tomar banho Vamos banho de cachoeira 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 Sossego E aí saia Luciano Rocha Está ali finalizando Ali, ali Está ali A carpinação do milhão Do milharal Com feijão, né Feijão com milho dentro Finalizando ali Já deu uma ajuda boa aí Lá Peguei por ali Já terminei Luciano Está vendo Ó, aqui, ó Na beira do riacho Bom, está a hora boa Para se refrescar Né, Luciano Dá uma horinha boa Para se refrescar, né Olha minha menina Gorda, onde está Está cansada Se você não está lá Do outro lado do mundo Ele não está escutando bem Do outro lado Onde ele está Mais perto Ele está igual A grade do trator Ele bota a enxada Na terra Olha para ali Está vendo Está quase finalizando, né É, né Tem uns pézinhos aqui ainda Para ele finalizar aqui É o feijão com milho dentro É o feijão com milho dentro Como ele fala Ali está Nosso pezinho de jaca Ó Tem até uma jaquinha no pé, né Luciano Aí está nova, né Qual é o tempo da jaca? Porque elas começam a amadurecer É o tempo de chuva, né Não, assim, então Está nova, né Mas quando elas começam a ficar boas É lá para o tempo da chuva, né No inverno E é Tu foi em umas pessoas lá em cima, homem Do verão e no final do verão E é, do inverno, né Tu foi lá em cima em umas pessoas, Luciano O que foi? Passou lá não, foi Chama na bota Ela largou, foi A passadeira é grande É, cara, Luciano É isso aí, ó Tudo finalizado aqui, ó O Luciano finalizou já o serviço Ó Com a minha ajuda Já está tudo no líquido, graças a Deus Esse homem não pode ver uma vara de gancho Sai carregando Coloca lá no cacho da banana No cacho da banana E é isso aí, né Vamos agarrar limpar mais? Olha o pé do maracujá aí, ó Olha aí, tem duas eixadas Todo Hum Ele quer trabalhar mais Pronto, é isso aí, meus amigos Graças a meu bom Deus, né Mais uma etapa já Prontinha já, graças a meu bom Deus Mais um dia de serviço aí concluído Essa plantaçãozinha aí Agora ficou toda no limpo Está tudo besta já, ó Tudo se balançando Tudo no capricho aí Agora vou tomar um banho E comer aqueles feijãozinho preto Para ficar forte Para pegar arrepiando novamente Esse aí, meu amigo e minha amiga Um beijão no coração de cada um de vocês Vou finalizando por aqui Já desejando a vocês aí Um bom começo de semana, né Hoje aí Terça-feira aí, ó Papai do céu, continua sempre nos abençoando Cada dia a mais É isso aí, meu amigo e minha amiga, ó Um beijão do Luciano no coração de cada um de vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se é assim, papai do céu, não se permitiu Eu vou derramando aqui de novo Para começar aqui de novo Uma torcerinha de milho aqui Que ficou sem encher a terra nele Ele esqueceu, ó Ele esqueceu da torceira do milho ali A limpar ela e botar a terra nele Ligue meu amigo e até amanhã Beijão no coração de cada um de vocês É isso aí, até amanhã Tchau, tchau